Olá, as dicas do vídeo de hoje é a respeito de como a gente pode pensar, agir, mudar as nossas percepções, os nossos sentimentos, nossas emoções, para a gente ter uma vida melhor, para nós curarmos a nossa vida, para a gente ter mais saúde. Bom, primeiro de tudo, mesmo que você esteja num momento muito difícil da sua vida, onde tudo possa não estar muito legal, dando as coisas erradas, não saindo como você desejava, primeiro de tudo, para de reclamar, não reclama, não fica se vitimizando, não fica com pena de você mesmo, não fique dando ainda mais energia para isso, alimentando isso, porque senão a sua vibração, ela só vai cair cada vez mais, seu pensamento vai ficar cada vez mais negativo, suas emoções também, e isso vira uma bola de neve, um círculo vicioso, nada pode melhorar se eu não mudar. Então, primeiro de tudo, para de pensar na coisa ruim, começa a pensar na coisa boa. Se eu fico pensando na coisa ruim, eu vou estar atraindo e equalizando, entrando nessa mesma energia, nessa mesma vibração ruim, e isso só vai atrair coisa mais ruins e as coisas vão ficar cada vez mais ruins. Então, começa já sendo lógico, racional, vendo que aquilo não está legal, porém, não alimentando aquilo. Começa a pensar positivamente o que você pode fazer diante disso, para sair dessa. Quais são as infinitas possibilidades que você tem, as escolhas, os caminhos para mudar, para você sair desse ritmo, para mudar os resultados, para obter resultados diferentes, para se sentir melhor. Quais pensamentos eu posso ter, para ao invés de eu ficar deprimido, eu ficar otimizado, eu ficar mais feliz, mais animado, com mais energia, porque tudo começa de como eu estou vibrando, de como eu estou sentindo, de como eu vejo as coisas, de como eu sinto, do que eu penso. Então, primeiro de tudo, vamos pensar positivamente, vamos visualizar o positivo. O mais forte de tudo isso é eu sentir, já que eu sou capaz de ter aquela vida que eu almejo, e aí sim, depois, as coisas começam a mudar e concretizar. Então, não fica vendo, ah, isso é muito difícil, isso é impossível, eu tentei, mas eu falhei, eu já tentei, mas eu errei, não consegui, porque no meu passado eu tive resultado negativo. Muda, muda. Se você fez de forma X, faz de forma Y, porque se você continuar fazendo de forma X, vai chegar o mesmo resultado. Mas isso não é uma sentença de vida, só foi uma forma errada de fazer, uma escolha errada, uma coisa que não deu certo. Muda o caminho, muda a forma, muda o jeito que você vai ter outros resultados, você vai já promover a mudança, e isso já vai te dar autoconfiança, já vai melhorar a sua autoestima, você já não vai mais ser condenado pelo passado, bloqueado por um medo de algo que você fez no passado e que não deu certo. Então, você já começa a mudar o seu presente, o aqui e agora, aprendendo com as experiências do passado, para que você construa um novo presente, para você colher novos frutos no futuro. Então, isso é muito importante. Então, muda a forma de pensar, de agir, para de representar muito grande as coisas, foca no positivo, no que você pode fazer para trazer a mudança, para você estar se curando e curando também a sua vida, trazendo mais positividade, mais felicidade, mais saúde, e isso daí vai te trazer ainda mais confiança e melhor a intestina. Então, esse é o recadinho, a dica do vídeo de hoje. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Dra. Michelle Cunha. Clica no sininho para ficar por dentro das notificações dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!